Tenho aqui umas perguntas para o Dé de Santos, mas damos hipótese de escolha, hipótese de resposta. Vamos a isto. Só tenho pena, agora diga, que o PCP nunca tenha sido governo, que eu nunca tenha sido ministra ou que não tivesse sido atriz. Eu posso... Há aí duas que me deixam assim... É o governo e a atriz? É. E ministra, seria de quê? Ah, isso não. Isso, isso, eu não sei se teria jeito para ser ministra. Da cultura? E assim estava sempre no teatro, não é? Já vê, matava-lão dois, matava-lão dois. Eu, quando tive o ploro da cultura na Câmara Municipal de Setúbal, era acusada de gastar todo o dinheiro em subsídios ao teatro amador. Era, era, que dava muito dinheiro ao teatro amador e que não havia depois dinheiro para outras coisas. Se tivesse sido líder de um partido, as coisas piavam fininho, havia mais mulheres no partido ou era uma bandalheira? Ah, as coisas piavam fininho. Políticos como eu, fazem muita falta, já não se fazem ou há cá muitos? Há quem diga-lhe na plateia, já não se fazem. Mas eu acho que não é verdade isso, mas também não é verdade que haja muitos cá. Portanto, fazem falta. E eu, quer dizer, também é um bocado de validade de fazer muita falta. Eu acho que não faço muita falta, pronto, faço. Faz sim, faz ou não faz? Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Claro que faz, faz. Sempre fui comunista, mas houve alturas que ouvidei, cheguei a pensar sair e assim vou morrer. Não, e assim vou morrer. Esta também não duvidava. Se me tivessem tentado sobrenar, aceitava, mandava-os ir dar uma volta ou denunciava? Denunciava. E nunca tentaram? Não. Então, denunciava, não há palmas para o denunciava. É verdade, é verdade que no PCP, no Partido Comunista, o ordenado que ganha, ou que ganhava neste caso a Assembleia da República, havia uma parte para o Partido. É, é verdade, quer dizer, fazia-se mais ou menos umas contas assim, que no meu caso era difícil de fazer, porque eu tinha que dizer mais ou menos quanto ganhava na advocacia e na advocacia é assim uma coisa, pode-se ganhar mais, pode-se ganhar menos, etc. Mas achou-se uma média e o resto era para o Partido. Isso é justo ou não? É, eu acho que é justo, porque eu acho que é assim que, pronto, quer dizer, é assim que nós não beneficiamos nada com o facto de ser deputados. Nem somos prejudicados, nem beneficiamos.